GT de 70 Vamos botar lá no teste O tenteio dela é bom Olha lá, dá umas manobras nela Uns tenteio, uns arrancão Caralho, é muito rápido Dá umas tenteio nela, caralho Vai mais devagar aí o Ferrari Como é que pode tá limpo ali? Que jeito é na rua? Se é preenchendo, você cai rápido Bem-vindos à Escola de Pipeiros, meu nome é Luciano e hoje é dia de pipaterapia Hoje eu vou trazer pra vocês um dos modelos de pipa mais tradicionais Tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo Que é uma pipa de combate que bastante gente gosta de soltar Ela é muito clássica por ter características bem pessoais Uma GT Exato, a GT tem características Pessoais só dela Que nenhuma outra pipa tem Ela tem o bico grande Ela tem a vareta de cima envergada Bem envergada Não é uma envergaçãozinha qualquer Ela tem a vareta de baixo um pouquinho envergada pra cima E ela tem a parte de baixo curta E pode ser o tamanho que for Que a rabiola dela tem que ser curta Senão ela não fica boa Então um seguidor lá do canal Pipas Mogi Pediu pra mim desenvolver Ou mostrar uma GT de 70cm E aí ele falou que queria que eu postasse aqui na Escola de Pipeiros Então eu estou trazendo aqui na Escola de Pipeiros Por ser uma pipa clássica Eu acho que combina muito bem com o canal Eu acho que tem tudo a ver com o canal Pra mostrar pra vocês Então eu vou passar pra vocês As medidas dessa GT Vou passar a medida da rabiola O cabresto Vocês vão ver ela no alto tudo certinho E no próximo vídeo Eu vou ensinar vocês a fazerem a forma Tá? No papelão da pipa GT Beleza? Então acompanha aí certinho as medidas Pega o papel e a caneta Anota tudo pra você poder fazer Deixe seu like nesse vídeo Inscreva-se aqui na Escola de Pipeiros Compartilhe com seus amigos Fala pra eles dar um pulo aqui na Escola de Pipeiros Pra conhecer as super dicas que a Escola de Pipeiros traz Pra todos os Pipeiros do Brasil Então vamos ao nosso tutorial Pra vocês aprenderem certinho Fazer essa GTzona Então meus queridos Tá aqui a GT 70cm De puro tenteio 70cm Então Primeiramente Vamos anotar as medidas dela aí Pra você poder fazer Então ela tem uma central de bambu De 70cm Tá? Ela tem a valeta de cima aqui De fibra Ela tem a valeta de cima aqui de fibra 48cm e meio Na fibra 2.0 Ela tem aqui em baixo 38cm Na fibra 1.8 Ela tem de bico 28cm e meio E ela tem aqui Da valeta de cima Da valeta de baixo 19cm e meio E o restante é a parte de baixo dela Essa partezinha aqui da enverga dela Eu já mostrei aqui Como fazer 2cm e meio Então você vai marcar 2cm e meio Pra baixo Na hora que você vai fazer a armação Você vai puxar pra cima Se você não viu Acompanha aí ó Vou deixar aqui em cima no card Vou deixar na descrição desse vídeo Como fazer Pra subir a valeta Da pipa GT Sem o molde Quando você vai fazer a armação na mão Então Tem 2.5cm aqui Pra gente chegar aqui em cima Cabestinho dela aqui ó Dois dedos Pra dentro Aqui a linha Tá vendo ó A linha vem pra dentro Aqui um dedo Dois dedos Pra não acontecer da linha Roscar Aqui na lateral Quando você for tentear A envergação dela Uma envergaçãozinha aqui de cada lado Ela já fica boa Ela não vai ficar muito envergada Ela vai ficar top Cabresto de 3 pontas Cabresto de 3 pontas Deixo um pescoço aqui de um palmo Um palmo de pescoço Rabiola De carbono Ou cotoco Com as fitinhas de 10cm de plástico Ou de papel de seda Com 3 dedos de espaço Entre uma fitinha e outra São 7 voltas De rabiola nessa pipa Tá ó São 7 voltas de rabiola Nessa pipa Então a pipa ficou muito boa Ficou um espetáculo Então O Adilson Se não me engano Foi o Adilson Que pediu lá no canal PipasMogi Tá aqui meu parceiro 70cm de puro tenteio Você pode fazer aí Se eu não me engano Você tinha me perguntado Se podia fazer bambu bambu Cara Bambu bambu velho Você pode fazer um teste Tá Pode fazer um teste Nessas medidas aqui Um bambu bambu Pra ver como fica Acho que bambu bambu Ela vai puxar um pouco mais de rabiola Mas aí você vai fazer um teste Pra que aí o resto É igual a isso daqui Tá Então são 70cm aí De tenteio legal Pegou uma pressão boa Vocês vão ver ela no alto Aí ó Ficou top Top, top, top Então eu espero que vocês tenham gostado Dessa pipa Façam Soltem Vocês vão curtir Tradicional Modelo antigo GTZona Tá Inscreva-se no canal Deixa o seu joinha aí nesse vídeo O seu curtir Nos vemos nos próximos É pipaterapia